Nossa, mas tem muita gente pisando na bola, hein? Vamos ver agora, Rick. Balançou, perdeu, olha a chance agora na cara do gol, pintou o primeiro do Brasília. Gol! O Jacaré pediu a falta, não houve. E vai-se embora o Jacaré, hein? Olha o Jacaré, quem sabe pra fechar com o chave de ouro bateu. Gol! Toca a bola no fundo mais uma vez, balançou. Mais atrás com o PL, caiu na perna direita. Olha a cobertura, chegou no carrinho. Gol! O Chapin teve a chance, tem pressa, já fez a cobrança curtida, tem jogador caído. Deu tapa pro Rick. Gol! Pegou, três minutos. Vamos ver agora. Balançou no meio de três, tentou dar o tapa. A bola passou por todo mundo, não tem goleiro. Bola por cima. Gol! Trabalhou curtinha pro Rick. Perna direita, deu tapa pro Richard no fundo. Chegou agora o chute cruzado. Gol! Deu uma segurada, ficou lá pela escada mesmo acompanhando o jogo. Rick, fora no fundo, trabalhou, boa jogada, viu? Toque! Gol! Neguinho, deu tapa pra trás pro Cauê, preferiu devolução, mais atrás com o Rick. Domina a bola, tem espaço pro chute. Balançou, deu tapa pra trás pro Neguinho! Gol! Aplausos! Aplausos! Aplausos!